Já de volta com Gazeta News edição da manhã e entre 1 e 3 de agosto o centro de convenções recebe a sétima edição do Tracto Show que neste ano tem novidades e uma parceria inédita e quem vai nos trazer todos os detalhes é a Andressa Castro ela que é diretora do Festival de Publicidade de Gramado, seja muito bem vinda Andressa, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente já queria que a gente começasse falando sobre essa grande novidade também, essa parceria que é inédita Tracto Show com o Festival de Publicidade de Gramado, como foi que surgiu? Então, esse namoro na verdade começou em 2018 quando eu vim pela primeira vez, acho que na primeira edição do Tracto me apaixonei pelo evento, foi a primeira vez inclusive que eu vim a Maceió eu achei o evento maravilhoso e eu sempre achei muito interessante a possibilidade de fazer alguma coisa no Nordeste o festival esse ano ia acontecer no Sul, a gente está na 24ª edição e em função da tragédia a gente acabou tendo que fazer os novos movimentos para poder fazer essa entrega do evento e aí esse match acabou se dando porque o festival ele tem esse viés de trazer a comunicação, a criatividade, a inovação para os eventos então a gente acabou conversando e criando essa possibilidade de trazer uma versão itinerante do festival ele já acontecia nos anos pares no exterior, a gente já fez edições em Nova York, México, na Itália, no Japão então é a primeira vez que a gente está trazendo para um outro estado e para a gente, a gente está adorando a receptividade de Alagoas como um todo que legal, e há a possibilidade do festival também ir para outras cidades, outros estados? isso vai acontecer, ao longo do ano, como não aconteceu em Gramado a gente vai acabar fracionando o evento em várias ativações e várias participações também em outros eventos esse é o primeiro que a gente está fazendo ele é muito engraçado porque ele ia acabar acontecendo e com o que passou no Rio Grande do Sul, acabou que a gente só deixou o evento um pouco maior e deu esse match da gente poder fazer a curadoria aqui do Tracto então foi uma coisa muito bacana muito interessante, começa no dia primeiro, já agora o Tracto Show, já agora já iniciando agosto com tudo eu queria entender um pouquinho mais da programação vamos passar os detalhes para quem está nos acompanhando então, o festival e o Tracto, a gente vai trazer muitas novidades como oficinas para as pessoas que têm interesse em hands-on mesmo as inscrições vão abrir agora então tem que correr porque a hora que a gente abre já encerra em minutos já se encerra em minutos, e isso aconteceu com a gente no ano passado então é super importante que as pessoas façam isso de uma forma muito rápida então a gente vai ter oficinas, a gente está trazendo uma curadoria com vários painéis super interessantes de pessoas que já passaram pelo festival e pessoas novas também a gente está trazendo aí o Luiz Justo, do Rock in Rio, Igor, do Flow a Raquel Virginia então temos muitos amigos aí que estão vindo também pela primeira vez em Maceió depois disso também no próprio Tracto também tem uma premiação tem a arena vamos que vamos então assim, está cheio de novidades o negócio está muito legal mesmo era até uma coisa que eu iria perguntar para você, Andressa essas novidades que vocês prepararam acabaram até diferenciando o formato do evento dos últimos anos que aconteceu isso foi muito legal, porque sempre você está ofertando algo novo para o público o Tracto já é um evento bem inovador e essa parceria, na verdade, essa curadoria que a gente trouxe foi muito legal a ideia de poder trazer painéis porque abre uma discussão principalmente do que a gente tem de melhor que é o nosso conteúdo então o festival é um evento muito voltado para conteúdo para que as pessoas possam aprender com a gente para que as pessoas possam sair do festival cheias de conhecimento a gente teve experiências como de um alagoano que mudou a profissão depois de ter participado de um festival ele acabou indo para a área da comunicação em função do festival então é muito legal a gente saber que a gente incentiva pessoas que a gente leva conhecimento e nesse caso a gente está trazendo conhecimento e de uma forma super inovadora que é dentro de eventos mesmo isso, eu vi que serão dois palcos é isso mesmo? isso, a gente tem um palco gigante que é o palco principal e tem a arena Vamos Que Vamos onde vai estar rolando palestras simultâneas então o pessoal pode ir ali conferir tanto, né? lá no palco principal tem feira, tem palco principal tem show tem palco Vamos Que Vamos tem oficina o negócio está muito legal o dia todo de programação? começa na parte da tarde e vai até a noite vai até a noite, né? ou seja, muitos atrativos para você poder aproveitar ainda tem ingressos disponíveis? ainda tem poucos ingressos os ingressos VIP já esgotaram mas ainda a gente tem poucos ingressos à venda e pode entrar só entrar lá no Instagram da Tracto Tracto Show e lá tem um linkzinho que a pessoa pode se inscrever acho que é interessante que a gente também pode reforçar para quem está nos assistindo é que, claro, né? a oportunidade de você aprender com grandes nomes da comunicação, do marketing de outras áreas também mas ainda tem a possibilidade de você fazer muito networking e conhecer muita gente legal eu acho que o Tracto ele já traz isso, né? de networking e o festival também então por isso que foi um super match muito bem vamos então reforçar os contatos para quem está nos assistindo poder aí garantir os últimos ingressos é só entrar no Instagram da Tracto Show e lá tem o linkzinho para a pessoa se inscrever e obrigado pela oportunidade é sempre bom estar aqui na Gazeta Ah, que é isso a gente que agradece a sua disponibilidade para estar aqui conosco passando essas informações e convidando você que está nos assistindo a comparecer de 1 a 3 de agosto no Centro de Convenções tem Tracto Show aí com essa parceria inédita com o Festival de Publicidade de Gramado muito obrigada mais uma vez pela sua participação Andressa que já está com a gente bom dia vamos agora falar sobre economia